Mateus, papai te ama. Big Vai, Big Vai, Big Vai, Big Vai. Carisma jovem na área. Meu nome é Rafael, da Célula Arca, e tô aqui no Big Vai. Fui! Aí, Rafa! Caramba! Falei que eles batam lá em cima. Falei ela, Diego! Falei ela, Diego! Clibos de Peca aqui! Yeah! Yeah! Que caramba! Que caramba!